A primeira reunião extraordinária da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença remota dos deputados João Magalhães, deputado Roberto Andrade. Mas informo que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Ludmilla Gallery, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.731, barra 2021, publicado no Diário Legislativo do ano passado. O ofício Reinaldo Passanese Filho, presidente da SEMIG, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.246. O ofício do senhor João Batista Marques, chefe de gabinete da Presidência do Senado, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.247. O ofício do senhor João Batista Marques, chefe de gabinete do presidente do Senado, prestando informações relativas ao requerimento nº 9.421. Passo a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições. Passo a reunião para o nosso deputado Roberto Andrade para apreciar o requerimento de minha autoria. Deputado Roberto Andrade. Bom dia, deputado Gil Pereira. Bom dia, deputado João Magalhães. Bom dia, meu líder. Passo a presidência para a senhora, para a vossa salença, para que eu possa ler o requerimento da minha autoria. Pois não, presidente. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão Extraordinária de Reinergias Renováveis e dos Recursos Hídricos. O deputado que subscreve requer a vossa salença nos termos regimentais que a Companhia de Energia de Minas Gerais, CEMIG, seja oficiada para que, dentro do programa de eficiência energética, priorize a área mineira da Sudene na substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED, além dos outros programas que tem para atender, principalmente, os hospitais que são 100% SUS e também os hospitais filantrópicos que existem no nosso Estado, e especialmente na área mineira da Sudene, já que todos, de conhecimento de todos, a debilidade econômica da nossa região. Segundo o requerimento, presidente Roberto Andrade. O deputado que subscreve requer a vossa salença nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater com convidados a energização de postos artesianos com fontes renováveis, especialmente a solar, como forma de impulsionar a agricultura familiar, também na área mineira do IDENE, ou na área mineira do IDENE, não, na área da atuação do IDENE. Todos sabem que a agricultura familiar na nossa região é muito forte, muitos agricultores dependem da energia para uma pequena irrigação e, como é de conhecimento de todos, o preço da energia está muito caro, inclusive com a bandeira hídrica de escassez, hídrica, vem realmente inviabilizando os produtores rurais, principalmente a agricultura familiar. Então, nós estamos convidando aqui o diretor-geral do IDENE, doutor Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, que assumiu recentemente a direção-geral do IDENE, para que possa vir debater esse tema. O outro requerimento, o deputado que esse subscreve, é que a vossa excelência no termo do artigo regimentais, é que a Companhia Energética Minas Gerais, CEMIG, seja oficializada para que priorize as ligações de plantas solares de micro e mini geração distribuída. Ontem mesmo, o nosso colega deputado Alencar, da Silveira, colocou no grupo, parece na cidade de Itabirito, uma planta já pronta e não energizada. Então, não só lá, mas está acontecendo muito no nosso estado. Então, nós pedimos para que a CEMIG dê prioridade às ligações de micro, que envolve os telhados das casas, dos comércios, de pequenas indústrias, e possa realmente dar mais celeridade a essa ligação. Último requerimento, presidente Roberto, é convidar para uma audiência pública, aqui o presidente da Abissolar, o Rodrigo Sawaia, o presidente da BGD, o doutor Guilherme, Guilherme Crispim, o presidente do INEL, juntamente com a solicitação nossa, convidar o ministro de Minas e Energia, o Bento Gonçalves, o presidente da Eletrobras, o doutor Rodrigo Limpe, o presidente da ONS, o presidente da EPE e o presidente da CEMIG, para que possa estar aqui presente nessa audiência pública que realizaremos dentro de dez dias aproximadamente, para que possa debater a nova lei sancionada, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, a lei 14.300, que fala sobre o novo marco legal da energia solar fotovoltaica. Então, são esses meus requerimentos, presidente Roberto Andrade e caro amigo João Magalhães. Presidente, membro da comissão, então, em votação. Vamos colocar os requerimentos em votação, cada um por sua vez, com o voto, deputado João Magalhães. Voto sim, senhor presidente. Com o voto do deputado Gil Pereira. Voto sim, presidente. Estão, também voto sim, estão aprovados os requerimentos, levou a presidência o deputado Gil Pereira. Eu quero agradecer ao deputado Roberto Andrade por essa gentileza, sempre presente e atuante nessa comissão. Da mesma forma, também o deputado João Magalhães, sempre atuante e também uma pessoa dedicada à energia solar, como o deputado Roberto Andrade. E que nós vamos trazer aqui os números que Minas Gerais tem na próxima audiência pública, mostrando que Minas Gerais continua líder absoluto em micro e mini geração solar distribuída. Graças ao projeto, uma lei aprovada nessa casa, em 2017, de nossa autoria, aprovada por unanimidade. Então, quero agradecer a todos, especialmente ao deputado Roberto Andrade e João Magalhães, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia, muito obrigado.